Ô Mimí, encosta pras duas ficarem com o espaço livre A Mimí diz que vai morar comigo A Mimí você aponta até 20 já Certinho Ela diz que não gosta de estudar, mas você tem que estudar Pra cuidar da vó dela com a de bebeinha Como é que você vai cuidar da vovó? Porque ela vai morar comigo, mas ela não vai estudar Que eu não gosto Gosta sim Olha, você tem que cuidar, você bateu o canto Não, não foi assim que você... Ai, meu Deus, usou o pé da menina Vem danando Tira Sofia Sofia Evadinha Evadinha Vem cá Eu vou te enfiar do barco Não, não, que você tá sujo Você manda um empolgado Não, 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 não Obrigado.